Já olhou algum personagem de Dragon Ball e quis desenhar ele da mesma forma que o Akira Toriyama desenha? Você gostaria de aprender agora a desenhar personagem no estilo mangá? Você é o meu. Você é o meu. Você também é o meu. Como se trata de um golpe de um golpe de um golpe que a gente está conseguindo? Como se trata de um golpe de um golpe que se trata? Não é uma coisa que se trata. Isso é o que? Você está em um golpe de um golpe de um golpe que se torne e se concentre. Você está em um golpe de um golpe de um golpe que se torne. O que é isso? 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 Tô, você vai se tornar diferente dele! E então, você vai se tornar diferente do meu pai! Obrigada! Peguei ça! Agora como um marido de gente que está parecendo! Gaia! Enquanto, o amigo, eu vou te usar a carta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?